Fala galera, boa tudo, beleza? Aqui é o Humrock, foi o nome de vocês e pessoal, vocês estavam com saudade já, né? Oh, maior tempo pra você postar vídeo aí, uma semana aí pra... aqui pro canal é muito tempo, né? Cês sabem, né? E hoje vamos continuar com o nosso vídeo aqui de 7Destudai, galera, e vamos lá, nossa sequência aqui é, obviamente, tem que ser a vingança, né? Pelo que a gente foi enxotado daquele lugar, né? Quase morto aí, né? Agora vamos voltar lá pra ver se a gente consegue, né? Dar o troco aí, beleza? Bora lá? Bem galera, antes de sair eu vou deixar aqui um, né? Fazendo aqui uma coisinha aqui. Vou aproveitar que a gente tem bastante batata e tal, milho, gordura, água, já vou deixar fazendo aqui um... Nossa, esses 10 aqui, galera, vai render que só o caramba, cara, que só o caramba. E vamos lá então. Bem galera, é o seguinte, eu tô aqui pertinho de casa, olha lá, a casa tá lá, eu tô pegando o crisântema, um algodão, um pouco de coisa de planta aqui perto mesmo, né? Que é bobeira, porque lá na plantação ela tá completa. Mas eu não tenho planta em si pra poder fazer o suco. E como tem lá 10 minutos que vão fazer o cozido de carne, né? Que por sinal é o dos cozidos de carne assim, dos alimentos. É enche pra caramba lá, então vai durar muito. Aí seria interessante ter o suco lá do solidalgo, porque não é só na regeneração que ele ajuda, né? Mas ele também dá um bônus digestivo, que aí o alimento vai encher mais, né? Eu já falei isso. Então eu tô aqui, tá? Só pra vocês saberem o que eu tô fazendo durante 10 minutinhos. E pronto, velho. Aê, garoto. Dá um pouquinho. Vou catar aqui, vou catar aqui e já já eu volto quando a gente estiver pronto pra ir, beleza? Caraca, galera, olha aqui pertinho de casa, cara. Olha aqui, ó. Duas fontes de potássio, cara, do lado de casa. E é engraçado que eu esqueci que eu tô com um bônus duplo, né? De folhas, então eu tô com 46 já aqui, né? Caramba, muito bom isso, cara. Eita, que dá vontade de pegar isso aqui, hein? Mas agora não. Mas eu vou marcar aqui, né? São duas fontes, eu não sei se já tá marcado ou não. Dois nitra. Aí, garoto. Muito bem. Vamos voltar pra casa agora. Pegadarinho, nosso suco aqui ficou pronto, né? Nosso chá. Vai ficar um pouco a mais aqui, mas isso aqui rapidinho a gente acaba assim como isso aqui também, ó. Né? O excesso aqui. Mas... Não tem problema. É... Eu também desocupei a moto que tava ocupada, tá? Eu fui nela ali pra poder ir lá no Solidalgo. E bom que eu tirei, tinha algumas coisinhas da moto lá também. Aqui já tá pronto, desligar. Aí lá em cima faltava um minuto. Enquanto isso, nesse tempo, faltavam uns três minutos, eu botei um pouco aqui, ó. Pra upgrade dois. Botei com uma machadinha mesmo, que eu sei que demora um pouco, ó. Mexi aqui, ó. Assim, ó. Só pra fazer graça mesmo. Aí, ó. Trinta segundos. Dá-le-up. Aí, galera, aproveitar aqui e botar o outro Solidalgo aqui. Já que tinha um bocadinho ali. A gente aproveita e já faz logo aí. É... Engraçado. Isso aqui é o quê? Algodão. Algodão eu peguei um cada ali também, cara. A gente dava pra completar ali. Mas provavelmente como já completou ali... Vamos logo pra nossa Quest, vai. Aí, completou. Quest é o caramba, né, mano? Tá mais pra vingança. Mas, galera, eu tô comendo aqui já a carne toda aqui já, né? Grelhada. Pra dar o espaço logo ao outro ali. Eu tomei um suquinho já pra dar uma... Né? E... Vamos partir pra lá. Olha o sangue. Eles vão ver o que é bom. Caramba, eu passei por um bichão ali, mano. A vingança começa assim, mano. Né? Assim, ai, mas bichinho me matou... Mano, tem essa não, mano. A raiva quando baixa é pra todo mundo, mano. Bicho desse tamanho dá só isso, né? Sacanagem. Mas tudo bem. É, galera. Estamos chegando na cidade. Já estão dando carreira na gente aqui. O bom... Bom, entre aspas, assim, digamos, né? É que... A gente não havia começado a missão. Porque se eu tivesse saído correndo que nem eu fiz ali, mano, a missão teria ido pro espaço. E aí a gente não ia poder ter a nossa vingança, né? Cara, é muito zumbi na rua, cara. Olha o zumbizão ali. Nossa, mano. Tá louco. Tu já chega assim já, né, mano? É melhor eu deixar aqui já na rua logo. Nossa, olha quem tá ali, velho. Caraca, mano. Mesma coisa, hein, mano. Quem que tá me enchendo o saco aqui, velho? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu... Caraca, mano. É sério que eu vou morrer? Nossa, mano. Ih, eu não trouxe coisa. Caraca, eu sou muito burro. Eu não uso curativo, não. Caraca, mano. Que bicho burro. Como é que eu não trago curativo, mané? Caraca, velho. A minha era vir pra cá, ó. E pronto. Acaba com geral, né? Mano, já cheguei bem zaça, hein, mano. Cadê? Cadê todo mundo? Seu Merlin. Seu Merlin. Caraca, velho. Vamos, então... Vamos entrar assim mesmo. Ver se a gente acha um kit de costura aí e fazer o quê, né? Não tem muito o que esperar aqui. Né? Então, bora, né, mano? Fazer o quê? Ah, Dani, esse comecei. Sei que eu comecei mal pra caramba ali. Mas vamos lá. Nossa, que sede é essa que o bicho tá, mano? Tá doido. É a carreira que ele tomou. Tá. Lembrando que a gente tem que encontrar os suprimentos, né? E limpar a área. Então, vambora. Pra baixo, nessa direção. Pra lá dentro da fábrica, mano. Não tem nem o que discutir. Caceta, véia. Sujo do cachorro. Tem rente aqui. E crel. E assim, mano? Olha, ar-condicionado. Não resisto. Ah, é, galera. A skill, né? A gente ficou de investir na skill e acabou que não botou o ponto. Vamos botar logo aqui, então. O que eu fiquei, né? Tiranossauro, tiranossauro. Que aí dá umas pancadas e fica tranquilo. E agora falta mais uma. Ou investir em porrete. Ou na melhoria do pulo. Ou na melhoria da metralhadora, como eu falei, né? Então, pode ser bem interessante isso, né? Por exemplo, aqui, ó. Já que, né? O fuzileiro naval com rife de assalto, né? E tal. Fica bem bacana ali, ó. Tá vendo? Desbloqueei a fabricação da AK-47. A AK-45. Que é a melhor de todas. A gente sabe, né? Então, bora lá, vai. Por enquanto, fica assim mesmo. Olha, galera! Caraca! Diagrama da armadura militar, cara! E também o kit costura, né? Finalmente a gente poder remendar ali, ó. Aê, garoto! Agora é só achar um kit de primeiros socorros, né? E tal. Que a gente acelera a cura da raladura. Já, já. Tamo indo de boa. 74? Rapaz, eu comer esse negócio aqui vai dar um gás, mano. Deixa eu até já... Deixa eu até já... Tá vendo? A digestão eficiente tá valendo ainda. Então, vamos comer aqui logo. Vai encher isso aqui pra caramba, mano. Porque aqui, ó. Enche 25 de saúde. Não, pra caramba não, né? Mas dá uma força. Vou dar o gás logo aqui. Que eu não posso vacilar, não. Não sei se é porque eu tô indo aqui em cima, mano. Não tem loot aqui. Uhul! Ó! Ah, é só ficar aqui que não dá nada, não. Que boa, né, mano? Nossa, foi uma lutinha escrota sair da linha. Falar pra vocês. Mas, vamos lá. Vamos ao que interessa. Achei que eu fosse cair, mas... Boa. Bora. Tá aqui embaixo. Ó. Meio que como se fosse aqui, né, mano? Aqui não, mas bem lá mais lá pra baixo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá, tudo isso pra gente entrar na fábrica, né? Sem necessidade, mas tudo bem. Agora vamos nessa. Vamos aproveitar que eu tô aqui fora e deixar as coisas aqui logo. Vou pegar esse carro aqui, né, que eu não resisto. Engraçado que vocês viram que na hora do... Do vucu-vucu mesmo, cara. Não tem torreta, não tem nada. Esquece tudo, cara. Esse aqui é o problema, entendeu? Eu me preocupei só com o curativo que eu havia esquecido. Vamos descer por aqui logo, né? Que a gente já poupa tempo. Que eu não tenho certeza, mas eu acredito que, né... Seja por aqui. Descendo aqui, né? Ó, temos um zumbi militar aqui. Boa, garoto. Uns... Outrozinho lá em cima. Essa aí que eu gosto. Por que que... Bem animada, cheia de tesão. Ai. Vou agarrar. Vou agarrar. Vai fora, rapaz. Rousseff! Caraca, não morreu, mané. Pô, parabéns pra você. Você é resistente, hein. Gostei de você. É outra vibe, mano. Não é outra vibe, ó. Munição, coisa linda. Comida, coisa linda. Machadão nível 5 de aço. Tá bom demais. Proca nível 3. Bom pra vender. Tá bom. E aqui, cara... Porra, tinha que azar na moto, hein, mano. O cara gosta, né? Mas vamos fingir também que... Que a gente não ia conseguir abrir, vai. Só pra dar um, né? E eu vou abrir aqui e quando eu terminar... O ano que eu terminar, eu volto aqui, tá bom? Boa noite a todos. Opa, opa. Tá, conseguimos aqui. Eu quase continuo. Bom, uma escopeta nível 2. Um facão nível 4. Aí, garoto. Ó, nível 2 também, rapaz. Que coisa louca, né? Bom demais. Catei. Bem, galera, aproveitando que eu tô aqui bem pertinho. Já vou deixar essas coisas aqui na moto, já, né? Que é pra poder... Não encher o saco da gente, né? Se bem que como um todo, parar e pensar. Tem coisa aqui que, né? Por exemplo, facão. Cara, beleza. 3, 3, 3. Dá uma grana, né? Então, vamos levar, vai. Peça de armadura militar. Eu levo todas, cara. Sempre na esperança da gente, né? Isso aqui é pra vender 130. Sinceramente, mano... Não vale o espaço, não, velho. Vale o espaço, não. Olha o martelo. A gente repara ele ao máximo. Não tem como vender. Agora, de resto... Tá, isso aqui não é lugar, né? Ok, mas mesmo assim... É, nem começou. Já estamos aqui lotados. É o que dá pra levar. Vamos começar a dar umas flechadas a mais aí, né? Pra ver se... A gente consegue. E vamos nessa, pessoal. Bebezinho chegou. Indócio. Se bem que... Eu ia falar que tá na hora de dormir, mas não tá não, cara. Tá cedo ainda. Não é, não é lugar que não. Vamos ver se eu acho logo esse pacote aí. E tem que matar geral. Não adianta, né? Então... Ô, bosta. Vou usar flecha. Pra poder desocupar o inventário. Ali é uma... É uma trapzinha, né? Essa aqui... Quebra ali, ó. Mas só quebra quando o player passa, né? O zumbi não quebra, pelo visto. Nossa. Ruzver. Boa. Deu pegando flecha aqui pra aqui, né, mano? Mas tá bom. Cimentinho, que vocês sabem que é essencial, né? Cimentinho. Cara, pedregulho nem tanto, mano. Agora é o estágio do jogo que a gente não precisa se preocupar com pedregulho. Porque a gente tem broca, a gente cata ali. Pedregulho é fácil fazer, né, cara? Agora, cimento, cimento é sempre bom levar, cara. Independente da tua fase no jogo, leva cimento. E aqui agora, né, mano? Aí, ó. Uhul! Que beleza. Plástico, né? É sempre bom. Muito bem. Bem, tá aqui nesse level, ó. Tá vendo? O amarelinho. Não tem nem seta pra cima nem pra baixo. Então tá aqui. Ó, uma coisa que eu ia falar com vocês, galera. É que assim... A base tutorial, que era o que eu comecei a fazer isso aqui, meio que chegou ao fim, né? Assim, digamos... Nossa, mano, que lindo. O que tinha que fazer, ensinar, basicamente acabou. Então, eu vou jogar com vocês aqui pelo meu avanço também, que eu quero no jogo, né? Que eu cheguei meio que num estágio, assim, que só falta liberar o tier 5 pra ficar igual eu fiquei mais ou menos na live lá. E daí, não tem muito essa mais de tutorial. Nossa, mano. Ah, tá. De tutorial, né? Assim. Achei que fosse uma M60 quando eu li rápido, assim. Então, é... Jogando aí, acabou, né? Essa corrente é bom demais, mano. Poxa, cão delicioso. Aqui tem uma passagem... Ah, não. Tá. Detonar a galera daqui... Não tem? Tem! Tem! Tô, tã, 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 tã. Mandar jogar Skyrim, né? Pois é, rapaz. Não sei por que também, bateu uma vontade louca aqui. É, nossa, dois coisinhas. Tem como pegar, né, mano? E, ó, fez a diferença, hein, mano. Eu senti uma diferença boa. Até pra bater como pra recuperar, ó. Ó lá. Tá vendo? Já recuperou, mano. Tá vendo? É muito bom. E nem tô com a skill dessa aqui não, né? Com a skill dessa daqui provavelmente deve ser uma pancada e acabou. Opa, aqui. Onde tá? Coisa linda. Ai. Pronto. A missão acabou. Pegar suprimento, né? Mas tem que limpar aqui. Tem que detonar geral. Não tem jeito. Cadê? Sumiu não, né? Aí, pô. Vem escopeta pra caramba, né, mano? Esse braço aqui, mano. Peça de aço. Deixa eu ir aqui. Aí. Só pra pegar isso aqui, ó. Bebezinho indócio. Tadinho. Tão vontade de ir lá pegar ele, mas... Se eu ir lá ficar com ele, não tem trabalho, né, gente? Não, comigo é assim, mano. Passa o rodo em geral. Muito bem. Vamos lá detonar geral, vamos. Nossa, a gente deu uma volta lá por cima, mano. Opa, bolsa de armas. Caraca, a gente já tem uma pistola nível 6, galera. Eu não lembro, não. Mas, de toda forma, pô. Tá bom, tá bom. E voltando aqui de novo na moto, né, galera? Pra dar aquela moral aí dentro do que puder, é claro, né? Pensar levar tecido, porque sabe como é que é, né? Não, vidro não. Pô, tá de sacanagem comigo. Leva esse chumbo aí, vai. Pronto. Vambora. Caraca, o G... Eu ia falar que o gemido tava aqui em cima, mano. Tá louco, velho. Não pela carne podre, mas pela gordura e o couro. Tá, tem que limpar áreas ainda, cara. Tá. Tá. Aí, a área do dormitório aqui. Ô, filha. Que pena. Deixar, lembre-se, pra emergência, cara. Missão de tier 5 pra limpar que é um saco, dependendo do lugar. Nossa, mano. Até você descobrir onde é que... E eu pego ainda, mano. Tá. Vai mais pela roda. O que eu jogo fora é o que precisa. Eita! A vi só subindo o volume ali. Pô, mas vai ser meio difícil acertar o rosto dele aqui, mano. Sempre tem que ter um, né, mano? Vem, vem. Morreu não, hein? Agora eu acho que morreu, sabe? Deixa eu ver se... Aí, ó. Perfeito que eu tô acertado. Acertado de acabar me ferrando, mano. Vamos ver aqui. Morreu. Não sei se eu tinha visto alguém se mexer ali. Ah, tá. Lembrei. É a parte das minas. Na verdade, é um saco isso. Fazendo? Caramba, quanta gente. Ah, mano, ó. Não morreu. Morreu. Normalmente é lá onde eu venho de fora, lá, né, mano? Aí passa aqui por cima do cano. Ai, ai, ai. Opa. Caramba. Você tá onde que eu não te vi, cara? Limpa as áreas. Falta só mais um, hein? Dois, lá em cima. É, aqui é a parada de... Sabia. Tem que subir lá, mano. Ó. Pois é, né. Ficaram lá fora na rua. Igual um doido aqui quebrando tijolo. Ah, mas vou quebrar o outro mesmo assim. Olha, eu quebrei. É bom que já sai logo, né? Já vai logo pra casa. Pegar logo essa gordurinha aqui, se der. A gente podia ir no mercador, né? Ver se a gente... Eu sofri uma raladura. Outra foi uma raladura minha. Cadê o bicho, mano? Tá lá dentro. Volte ao comerciante. Aí, ó. Pronto. Agora vambora. É, galera. De um jeito meio bizarro, né? Mas conseguimos a nossa vingança. Subir logo aqui. Um jeito bem bizarro, por sinal. Mas conseguimos. Também de dia, né, fi? De dia é outra vibe, né, mano? Ver logo esse mapa. Não dá, porque já tem muito. Tchau. Tchau. Ah, acredito que isso aqui... Do jeito que tá, ó. O 256 pass daqui vai... Aliás, melhorar, né? Vai ficar top, hein, mano? Nos vemos lá no comerciante, então. Né, pessoal? Vou reto aqui, ó. Tô aqui. Vou reto, que eu espero ver que vai ter uma passagem pra cá. Pra daí a gente pegar aqui. Virar pra esquerda, né? E subir até entregar lá. Categoria 4. Né? Já, já chega tier 5 aí. Mas acho que nem agora não. Mal entrei no tier 4, né? Mais uma bateria. Não posso dizer que não teve diferença, porque teve diferença, né? Mais um carro lá pra frente. Peguei uns 4 ou 5 aqui, eu acho. Vamos lá. Que bizarro, mano. Urubu. E assim vai, mano. Parando, pegando uma coisinha outra. Já, já. A gente chega, a gente tem que chegar. Né, galerinha? Coisa boa. Enquanto eu voltava aqui, rapaz, recebeu uma ligação. Ah! Chegou o mouse que a gente tava esperando. Agora, a próxima encomenda é o controle, né, mano? Controle pro celular. Pô, como assim, mano? Virou um box, um negócio? É, mais ou menos. Embalado com... Nossa, mano! Aí, ó. Pra quem queria engarrafar o vento, ó. Em sacolá já conseguiram. Né? Então... É uma caixinha pequenininha, né? Como eu falei com vocês. O mousezinho da Red Dragon. Tem o Cobra. E o King Cobra, né? Que é o FPS. Cobra FPS. Tá? Provavelmente vocês não vão conseguir ler. Mas é o King Cobra. Beleza? Aqui, ó. Ele é mousezinho. Esse... E engraçado é que ele tem RGB, cara. Ou seja, eu vou ganhar FPS. Tá pendurado assim, né? Lá na loja. Eu já trabalhei em loja de coisa. Então, não sei bem como é. Ó, lacradinho. Então, aqui. Ó, o Red Dragon. Ó, se quiser patrocinar o canal aí, eu deixo, hein, mano? Ó. Me achando de graça aqui. Porque eu gostei do produto. Né? Vou ver no... No uso ali. Como é que vai ficar. Assim, a rua vai deixar você um jogador melhor. O multiplayer lá por... Quem sabe, né? Jogos de mata-mata. Não sei. Jogos em geral. Olha só. O mouse não pode fazer milagre, pessoal. Entendeu? Aqui, ó. Aprende pra cá. Tem ele aqui, né? Tá, pessoal. Eu não vou ficar fazendo graça aqui pra não alongar o vídeo. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bom, o tamanho dele tá muito bom. Muito bom a pegada de um abezinhozinho da Red Dragon, né? Bonito. Ver se com algum lugar ali. É... Cara, a pegada dele tá boa. Eu tava com medo do... Do dedo. Aqui, assim. Tá pra cá, animal. Atrapalhar os botões. Mas não. Os botões tão bem em cima. Também são... Não são tão sobressalentes assim pra fora. Ó. Olha que legal. E também os botões de coisa. Deixa eu pulgar ele aqui rapidinho. Rapaz, é um mouse camaleão. Olha que legal. Né? E o bom que é assim. O que eu quero que vocês vejam aqui é o comparativo dos mouses. O tamanho. Entendeu? Esse aqui é o meu, normal. Aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui é o dele. Ou seja... E eu gosto de mouse grande assim, cara. Então... Enquanto esse aqui pega, né? Pega bem, ó. Tanto faz esse aqui ficou maiorzinho um pouco, cara. No fio, né? A diferença do fio. Desse aqui. Simplesinho. Né? Embora... Ninh, ninh, ninh. Temos esse aqui agora. 24 mil dvi. Hum... Não sei não. Mas legalzinho. Né? Até reconheceu aqui já. Já até reconheceu. Beleza, né? Imagino... Não sei se o som ficou bom ou não, né? Mas tá bom. Vamos pra casa. Bem, galerinha. Chegando aqui na mercadora, né? Eu falei que ia chegar pra casa, mas não é mercadora. É... Vamos lá. Pá de aço, nível 6, meu pai do céu. Cara, é o melhor, né, mano? Pá de aço. A torreta A3 é o melhor nível que eu tenho. Então eu vou pegar essa aqui, né? Porra, com certeza. Compazinha de aço e a torreta nível 4. Aí, garoto. Tem mais algum trabalho? Bom... Tem esse aqui, cara. Mate os zumbis. Onde é que é? Velha Hall. Velha casa. Acho que é tranquilo. Vamos pegar, então. Oh, graças a Deus. Bom, galera. Um livro aqui interessante, ó. Minérios demais desaceleram você. Você pode fabricar minérios e madeira em pilhas compactas, mais fáceis de carregar. Não sei o que é isso, mas eu vou comprar o livro. Já que eu não tenho, né? Pra gente poder ver do que se trata. Tá, eu vou comprar porque é coleção, né, mano? E vou pegar esse outro ali também. Esse aqui eu já tenho. SMG, né? Também. Legalzinha. Nível 3. Mais? Não. Livro aqui do lance foguete. Pronto. Pronto. Vamos aprender logo, né? Aqui. Opa! Essa musiquinha é porque a gente completou alguma coisa aqui, cara. Algum livro ficou completo. Nossa, o primeiro aqui mesmo. A arte de minerar, cara. Se eu soubesse que já ia completar, a gente correndo comprar, tava todo feliz. Aqui, ó. Completamos o nosso primeiro livro, hein? O ideal nesse save também é eu querer completar todos os livros, cara. Eu nunca fiz isso. Aqui, ó. Tem um aqui que tá 6, 7 também, ó. Atirador de Elite, ó. Caramba. Tá ruim, mas e aí? O que que ele faz? Concede 20% de chance de obter qualquer minério com um acerto. Bom, pessoal. Chegamos aqui em casa, então, pra tirar as dúvidas que ficaram. É o seguinte, ó. A escopeta nível 6 a gente já tinha. Então essa daqui vai ficar pra gente vender. A pá, a nossa era nível 4, cara. Já tava arregaçando tudo. Agora a gente pegou essa nível 6 aqui, cara. Só ela pura vale 2 mil. Vou fazer uma mudança aqui rapidinho pra eu ver o negócio. Ó. Já foi pra 2,700, cara. Com um mod. Imagina encher isso aqui de mod, né? E não é nem tão grande coisa, não. Não é o mod em si, né? Que a gente usaria como se fosse, por exemplo, daqui, né? Que o ideal seria colocar os 3, né? Os 3 aqui nessa pá. Essa aqui também, ó. 900 pura. Ela mais upada com algum mod pra vender inútil aqui. Deve ficar maneira também. Eu vou arrumar as coisas aqui. Me organizar tudo aqui que eu preciso. E já volto aí. Ó, galera. Respondendo a dúvida aqui. Nível 4 realmente é melhor que a gente. Vou deixar aqui. Não vou mais levar. Tá? E a que a gente tinha pistola era nível 5, galera. Realmente é nível 6 agora ali. Topzera. E essa aqui, né? Já vai deixar a gente aqui e vai pro próximo, né? Caramba, olha isso, galera. Top, né? Caramba. Ah, é. E como a gente pegou, encontrou essa pistola de pregos aqui, que eu não lembro se eu mostrei ou não, mas a gente achou ela. Eu vou deixar ela aqui. O que foi meio banal, mas eu só tinha uma, né? Só tinha uma que veio na recompensa, né? Nem lembro, na verdade. E agora essa daqui. Então uma fica aqui, pra quando precisar reparar, já fica aqui. E uma lá fica dentro da casa, pros serviços gerais. E vamos levar isso aqui pra gente guardar. Gasolina, deixa aqui. Esse miguezinho, deixa aqui, que a gente vai usar. E deixa eu ver o que mais. E isso aqui, né? E eu vou trocar isso aqui, evidentemente. Outra coisa também, galera. A gente sempre precisa de um projeto, né? Porque sem esse projeto, a gente meio que fica enjoado. E me sugeriram um túnel. Descer daqui até lá. Mas eu fico imaginando que é como se fosse um tipo de rota de fuga onde os zumbis acabem cismando de querer cavar em algum lugar que eu não veja. E batam no túnel e chega ali, entendeu? Olha que legal. Bonitinho, né? Vamos tentar dar um head. Uh, coisa linda. Mais carne pra gente. Aqui a bagunça da moto. Incluindo o machado, né? Peguei tudo, legal. Uh, pegou tudo, né, safado? Pois é, acontece, né, mano? Bem, galera, eu tô com o lance do pack aqui. Que eu peguei pedra aqui, né? São mil e olha o preço de venda, mil e quinhentos. Pack de seis mil de pedra. Botei aqui receitas. Apareceu aqui a pilha pequena de pedra. É, seis mil pra seis mil, nove segundos. Vamos ver o que que vai dar aqui, vai. Aí, um segundo e ficou pronto. É, agora eu entendi. Eu vou poder botar vários packs de seis mil em um só, né? Então, tem outro aqui? Tem. Tem esse, tem esse. Né, esse aqui tá quase. Então, vamos lá. Vou fazer dois aqui rapidinho. Olha aí, galera. O pay, ó. Eu mandei seis mil e seiscentos de XP fazendo o pack, ó. Ah, é isso mesmo. Bem do jeito como eu pensei. Em vez de ficar três espaços. Seis mil, seis mil, seis mil. Num espaço só a gente acomoda tudo. Então, o segredo é ter bastante packs. Agora, o pedrego, as pedras portuguesas e o cimento, cara. Infelizmente, ainda não inventaram esse sistema. Ou tem esse sistema e eu não descobri a skill ainda. Eu não sei como fazer, sei lá, né? Mas, se não tiver, tá aí uma boa ideia pros desenvolvedores arrumarem isso aqui, né? Pra não ficar um pack tão grande aqui, né? Aí, ó. Como tá ficando aqui, né? Mas, é maneiro. Você olha assim. Pô, tem só três pedras. Não, são packs, cara. Olha isso. Pena também, ó. Acredito que, né? Não tenha. Então, né? Mas, pra essas coisas aqui também, sinceramente falando. É... Baú, né? Ah, galera. E acabou. Poxa, vai me dizer que vocês nem sentiram passar, né? A gente fez basicamente uma missão, né? E é o tempo que demora, galera. Demora bastante tempo, assim. Só que eu resumo bastante, né? Mostro os loots e tal. Normalmente não mostro, bebê. Normalmente não mostro matando muitos zumbis e tal. Mas, nesse caso, foi necessário mostrar pra nos vingarmos, né? Embora não tenha sido os zumbis da Quest que me mataram. E sim, pelo lado de fora, à noite, né? Aquele lugar lá é bem filha da fruta, como vocês viram, né? E eu falei, galera. A parte tutorial básico ali, meio que assim, acabou. Claro que ainda há como ensinar a lidar com a eletricidade, com as outras traps, outros sistemas e outras coisas ainda no jogo, sim. Mas até tava pensando em até, talvez, começar a fazer lives dele. E depois eu baixo a live e vou editando pra trazer os melhores momentos aqui pra você, tá? Ainda não é garantido, tá? Mas pensei nisso, diga aí o que vocês acham. Beleza, por então? Muito obrigado a todos pela presença. Não esquece do like, galera. É muito importante pro YouTube poder recomendar o canal pra outras pessoas também, tá bom? Não esqueça do like. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Até a próxima se você quiser. E fui! Tchau, tchau.